Fala gente sejam todos bem-vindos gente é o seguinte vamos falar aqui de Big Brother Brasil vamos repercutir né algo que aconteceu dentro da casa que é o seguinte Invert Sangalo né gente tentou colocar aí o cura o calabreso para ficar com a Pitel pois é e ninguém entendeu nada pelo fato né do calabreso ele ser casado na mente dele tá tudo bem com a esposa e ninguém entendeu nada porque a Ivete tá botando essa pilha e vocês vão ver já já tudo aqui mas antes de se inscreva no canal ativo Sininho deixe o seu joinha bacana é o seguinte Invert Sangalo ela tá ali né entrou no funcionário porém que ela sabonetou a galera começou a falar assim né de quem você coloca no paredão ela falou assim eu não vou colocar ninguém num paredão não não vou voltar em ninguém não deixa que mil milhão eu faço de um outro jeito ela não quis né interagir ali quando ela entrou no funcionário porém minha gente que agora que tá quando ela saiu gente no confessionário ela falou menino e você menina eles vão ficar quando é apontando né para o calabreso e a lei tava a Pitel vocês vão ficar quando aí eu sou eu sou casado e eu sou casado menino ou salve a meta aproveite viu se não você pode se arrepender aí tem uma galera minha gente tem uma galera que tá nesse certo momento dizendo que Ivete tá interferindo no jogo teve um momento também que ela ali a Ivete quando abriu a porta quase a gente tropeçou valendo um solzinho no tapete ela quase caiu essa festa com o inverno muito rica por sinal se inscreva no canal ative o sininho deixa o joinha bacana valeu gente até o próximo vídeo e fui bici três c bici